Ora, boas, malta! Bem-vindos a mais um unboxing, o primeiro de 2018. Ora, o que é que eu vos trago hoje? Quero vos mostrar o que é que traz as gift boxes da Prozis, que eles ofereciam no Natal e ainda continuam agora no mês de Janeiro até acabar o stock. Alguns de vocês já sabem o que é que traz, já fizeram compras, outros não. Alguns de vocês já receberam essa prenda, outros não. Eu quero vos mostrar aqui em vídeo o que é que elas trazem. Elas são duas, gift boxes, são estas duas. A primeira em compras superiores a 40€, a segunda em compras superiores a 60€. Vamos lá ver o que é que traz. A primeira gift box. Ai, ainda corto aqui o meu recargo com o x-hat. Ora, então, lembrando que para vocês terem esta oferta, não é fazerem, é usufruírem desta oferta, têm que colocar nos cupões Christmas, os x-mas, para obterem esta oferta. E depois ainda podem adicionar o Yuri 10, para terem os 10% de desconto adicional. Mas o que é que traz a primeira gift box? Traz 4 amostras de Real Way, os 4 sabores, todos diferentes. E traz mais 4 amostras da Way Prime, também da Prozis, também 4 sabores. E ainda traz uma manteiga de amendoim com canela. Eu sou um daqueles gais que no inverno, no inverno, no verão não, senão eu pareço um balão. Mas no inverno não dispensa a manteiga de amendoim, não dispensa para fazer umas belas panquecas, mas só no inverno. Agora já estamos em processo, é melhor, vamos no inverno, mas eu excedi-me nos chocolates no Natal, acho que vou começar o meu processo de emagrecimento um pouco mais cedo. E o que é que traz a segunda gift box? Lembrando que é em compras superiores a 60€. Traz aqui uma pazada de barrinhas de proteína, traz uma destas, traz uma destas, traz duas destas, traz mais duas destas e traz mais duas wafers. Wafers, eles dizem aqui wafers. Por isso já sabem malte, este vídeo é um vídeo mais ou menos rápido, era só para vos mostrar o que é que traz a gift box, eu fiz o mesmo o ano passado, que foi dos meus primeiros vídeos com a Prozis, na altura não tinha o patrocínio deles, agora tenho, graças a Deus, e ao meu trabalho. Este ano quis vos mostrar também, mais uma vez, o que é que trazem as gift boxes. Está malta? Espero que curtam, já sabem, se comprarem produtos na Prozis, usem cupom IURIDESH, têm 10% de desconto, ganham vocês, ganho eu, ganho a Prozis, ganhamos todos. Está malta? Fiquem bem, gás!